Olá, hoje nós vamos falar sobre a sibutramina, um inibidor de recaptação de serotonina e noradrenalina que atua como um inibidor de apetite e tem ação anorexígena. Vem cá, você já está inscrito aqui no meu canal? Então curta esse vídeo e inscreva-se! Voltando ao nosso tema de hoje, a sibutramina é um fármaco aprovado para o tratamento da obesidade, que atua na redução do apetite e promove uma redução de pelo menos 2kg já no primeiro mês de tratamento e uma perda de peso de 5% do valor inicial em cerca de 3 meses de tratamento. O tempo de início de ação é de aproximadamente 2 horas após a ingestão já do primeiro comprimido e se ele não funcionar, será necessária uma reavaliação e tratamento dos fatores relacionados a essa condição. Talvez seja necessário aumentar a dose ou ainda descontinuar e tentar alterar outras opções de tratamento. O sintoma alvo desse fármaco é a diminuição do apetite e segundo a literatura, seu uso é seguro por até 2 anos. Ele não promove formação de hábito e a sua interrupção dispensa a redução da dose. Diversas pessoas não podem usar a sibutramina, destacamos aqui os diabéticos do tipo 2, se forem hipertensos, se tiverem deslipedemia, se forem tabagistas ou se possuírem nefropatia diabética. Além deles, pacientes cardiopatas, como aqueles que têm angina, infarto, taquicardia ou arritmia, também não devem usar. Além deles, não devem usar pessoas com hipertensão, que esteja mal controlada, com histórico de anorexia ou de bulimia e que estejam em uso de outros psicofármacos. A sua grande vantagem é auxiliar na perda de peso e suas desvantagens estão todas relacionadas aos seus efeitos colaterais. Alguns desses efeitos colaterais podem ser bem graves, mas eles são bem raros, como infarto agudo do miocárdio, AVC e até mesmo fibrilação arterial. Os efeitos colaterais mais comuns são anorexia, constipação, boca seca, insônia, taquicardia, palpitações, aumento da pressão arterial, ondas de calor promovida pela vasodilatação, náuseas, tonturas, dores de cabeça, ansiedade, sudorese e até mesmo alterações do paladar. A sua segurança e eficácia não está estabelecida para menores de 16 anos, não sendo recomendado para crianças e adolescentes abaixo dessa idade. A literatura aponta que apenas 22 casos foram estudados em gestantes. Dessa forma, não há dados que possam garantir a segurança e ele não é recomendado, bem como na amamentação, que também não há estudos e por isso não deve ser utilizado. Os idosos são os mais suscetíveis a esse fármaco e deve-se atentar às questões hepáticas, renais ou mesmo cardíacas mais comuns nessa faixa etária. Dessa forma, ele não é recomendado para maiores de 65 anos. Vem cá, você usa ou conhece alguém que usa a sibutramina? Deixe seu like, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho, assim você será notificado dos nossos novos vídeos. Um forte abraço e até breve. Tchau, tchau!